Povo abençoado do Brasil, Lula venceu e agora? Eu começo dizendo pra você o seguinte, eu tenho a minha alma lavada e paz de que cumpri minha função como cidadão, não fui covarde nem omisso e parabenizo muitos líderes que fizeram a mesma coisa que eu mas não vou esconder aqui a verdade, lamento que muitos líderes evangélicos foram covardes e omissos, é só você entrar na rede deles pra ver o silêncio agora, eu quero falar desse grande brasileiro patriota Jair Messias Bolsonaro o legado que ele deixou, primeiro, é possível governar sem entregar o poder a interesses políticos como aconteceu em 30 anos da vida pública do Brasil e que fez e que gerou a política da corrupção, não entregou um ministério importante a nenhum grupo político, não entregou uma estatal, dois, é possível baixar impostos e aumentar a arrecadação, três, é possível ajudar o pobre sem amarrá-los a interesses exclusivos de políticos Bolsonaro, você resgatou o nacionalismo no Brasil Bolsonaro, você lutou contra todo o sistema a Globo durante quatro anos te massacrou e grande parte da imprensa e você sobreviveu e perdeu por milímetros Bolsonaro, você é vitorioso mesmo na derrota Bolsonaro, sucesso sem sucessor é fracasso você deixa o legado de muitos líderes e eu destaco o governador de São Paulo, Tarciso quanto a você Lula, você não terá o meu apoio da maioria dos evangélicos no dizer do ministro Barroso, a Lava Jato revelou os governos mais corruptos da história do mundo no dizer do ministro Jumar, um governo de ladrões a minha consciência não permite te apoiar agora, você pode contar comigo e com todo o povo evangélico você pode contar com as nossas orações porque a Bíblia nos manda interceder pelas autoridades está em 1 Timóteo capítulo 2 a minha oração é que Deus livre o Brasil do caos político, econômico, social que venham tempos de paz e prosperidade para o Brasil como diz o Salmo 33, versículo 12 feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil